Olá, seja bem-vindo ao Boletim UFPR, trazendo para você o que é destaque na nossa universidade. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2023 da UFPR. Os candidatos devem se inscrever até meio-dia de 31 de agosto no site do Núcleo de Concursos da UFPR, unc.ufpr.br. Serão 5.284 vagas em 124 cursos distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. A taxa de inscrição é de R$ 195,00. Os candidatos que precisam solicitar a isenção devem ficar atentos. O prazo para os inscritos no Cadastro Único termina hoje, quarta-feira, dia 27. E os estudantes de escola pública ou com bolsa integral em escola privada, que comprovem renda mensal de até um salário mínimo e meio, podem solicitar a isenção até o dia 5 de agosto. A primeira fase da prova será realizada no dia 23 de outubro, na cidade escolhida pelo candidato, que nesse ano, inclusive, contará com um número maior de opções, até fora do Estado. A segunda etapa ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro. Alunos da UFPR foram premiados em concurso da NASA pela produção de uma floresta invisível. O Grupo Gaia, que envolve estudantes da Universidade Federal do Paraná, Universidade Positivo, PUC Paraná e Universidade de Fortaleza, desenvolveu um biorreator capaz de otimizar a fixação de carbono. Com o formato de um aquário, o protótipo elaborado modifica cianobactérias, melhorando a captação de gás carbônico e a liberação de oxigênio. O projeto, que tem como objetivo a redução dos impactos provocados pelo aquecimento global, foi premiado em duas competições internacionais. Muito bacana a gente ver projetos como esse ganhando relevância internacional. Parabéns aos estudantes! Precisa de um instrumento musical para os seus estudos? Dois violões feitos por alunos do curso de luteria da UFPR estão disponíveis para o empréstimo por meio do projeto Optimus. Além dos violões, também está disponível um violoncelo, um violino e uma flauta transversal. O professor de luteria da UFPR, Aloysio Schmidt, que é também secretário da Optimus, acredita que essa oportunidade pode transformar a jornada de quem estuda música, revelando o potencial técnico, muitas vezes limitado pela falta de um bom instrumento. A iniciativa é voltada para os estudantes de música, principalmente os de nível superior. Para realizar o empréstimo, acesse o edital pelo QR Code ou pelo link na descrição desse vídeo. As inscrições ficam abertas até 31 de julho. Em caso de dúvidas, consulte o edital ou entre em contato por e-mail através do endereço secretaria.optimus.arte.br E o 32º Festival de Inverno da UFPR foi um sucesso, com diversas atrações culturais para o público lá no litoral paranaense. Teve oficina de canto indígena, pintura de mural, diversão para as crianças, apresentações dos grupos artísticos e até um carnaval fora de época. Como depois de todo o festival, nós aqui da UFPR TV ficamos um pouco saudosos e por isso achamos legal recomendar para você a cobertura especial que fizemos por lá. Então, se quiser acompanhar algum show ou ver o que aconteceu na semana passada, acesse o nosso YouTube e confira lá uma playlist especial do Festival de Inverno 2022. O Boletim UFPR termina aqui. Para outras notícias, acesse nossas redes sociais. Todos os links e informações você pode consultar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.